E aí o cachorro que foi atropelado, que perdeu a mentalidade da barriga, olha pra cá, Tobias, 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 bonitão, deixa eu mostrar lá o Dodói como é que ficou, aqui tá escuro, levanta o pneu, não, Tobias, vai Tobias, olha aí a situação, já pós-cirúrgico, não sei porquê que tá meio escuro, vai ficar muito bom, a felicidade, né, meu filho, oh vida difícil, já tá magra, vem cá, Tobias, Tobias, ai, Tobias, ai, meu Deus, Tobias, vem cá, Tobias, ai, Tobias, é felicidade, né, meu filho, oh, Deus abençoe o cachorro, quer ver, o Tobias é muito curioso, peraí, Tobias, peraí, não beija, não beija aqui, não beija aqui, Tobias, não beija, ó, dá um beijo, dá um beijo aqui no rosto, disse, que mau hálito, esse avançou, não é, Tobias, está feliz, vamos voltar para sua casa, volta para casa, tá bom, até recuperar.